Olá pessoal, sejam bem-vindos então a nossa aula de hoje. Agora nós vamos falar um pouquinho, nós falamos na aula passada sobre nosso comando SELECT. Vimos como que ele funciona e como que a gente vai utilizar a ClauseLoware para filtrar alguns resultados que a gente pode retornar do banco. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns outros filtros, outros operadores que existem. Na aula passada nós vimos dois tipos de operadores, que são os relacionais e os lógicos. ClauseLoware, então nós podemos utilizar em conjunto com esses operadores. É óbvio, depois do where vem uma operação lógica, sempre vem uma operação lógica depois do where. Então, essa operação lógica, lógico, nós vamos utilizar os operadores, operadores relacionais. São os operadores normais, igual, maior, menor, maior, igual, menor, igual, igual, diferente, né? Isso que nós vimos na aula passada. E os operadores lógicos, o end, o or e o not. São condições que a gente pode colocar. Esse segundo, os operadores lógicos, é para a gente juntar mais de uma operação lógica no mesmo contexto. Quando eu uso uma operação que vai com um operador relacional, que tem um operador relacional, posso juntar duas expressões com operadores relacionais, que no meio dela eu tenho um operador lógico, que é para juntar as duas. Então, a lógica é essa, né? Se dois operadores forem verdadeiros, vai ser verdadeira, né? Se as duas operações forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, já vai ser falsa com o operador end. Com o operador or, se uma delas for verdadeira, já é suficiente. Ou seja, vai trazer os resultados sendo uma delas verdadeira. E o not inverte o resultado da lógica. Inverte a expressão lógica que você está utilizando. Nós temos alguns outros operadores especiais, né? Que nós vamos estar utilizando, que é o isNutNutNut, o between, o like, o in, né? Por exemplo. Então, esses são operadores especiais. Eles não fazem parte dos operadores lógicos nem dos relacionais. Mas são operadores que podem filtrar também os nossos dados. Então, esses aqui, ó. O operador isNutNut, o isNutNut, como é que ele funciona? Às vezes eu tenho na minha tabela valores nulos, né? Às vezes eu defino lá na minha tabela que ela vai permitir valores nulos. Então, eu tenho essa situação, né? Por exemplo, aqui tem, vamos dizer, que tem uma tabela, que tem uma tabela cliente, né? Que tem o nome do telefone. O telefone está nulo para algumas pessoas, para outras tem valor. Então, eu quero mostrar só os que são nulos, então eu vou usar o isNutNut. Quero mostrar só os que não são nulos, então eu posso colocar o isNutNut, ok? Então, vamos ver como é que funciona lá no nosso exemplo. Nós vimos na aula passada que nós criamos uma base de dados, né? A base de dados é a livraria 2020. Depois, se vocês quiserem, vocês podem... Vocês podem entrar... E tem o código, né? Na descrição do vídeo da aula anterior. E também no Ava lá, vocês podem pegar o SQL referente a isso. Então, vamos lá, mais QL, menos U, root, menos P, para entrar, né? Dar um enter, que o meu está sem senha. Vou mandar agora usar, né? Use... Livraria... 2020... 2020... Use Livraria 2020, acessei, então, a minha base de dados. Vou mostrar as minhas tabelas, né? Beleza. Vou mandar um... Mostrar... From Autor... Não, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Hum, Editora? Editora, acho que a gente não mexeu numa vez. Tá, só que tá tudo nu o fone. Eu queria que algum tivesse alguma... Algum... Tá, nós podemos inserir, né? Um telefone na nossa editora. Então, vamos colocar um update. A gente usa um comando que a gente já usou em outras aulas, né? Update... É... Nós vamos rever esse comando, né? Então, update Editora... Opa... Editora 7. Aí, eu vou colocar aqui... Fone... Fone... Igual... Vamos colocar aqui em valor qualquer, né? E a cláusula WHERE, que é a cláusula de filtros. Então, WHERE... ID... Editora... Igual... A 1. Ou a 2. Vamos colocar 2. Opa, pode ter vírgula. Beleza, alterei uma linha, né? Vamos fazer de novo aqui. Vamos poder ver aqui lá, que eu não esquecer. Eu vou alterar, então, a editora 4 aqui. Editora 4, eu vou mexer com o telefone aqui, diferente dela. Beleza. Então, ENTER, alterei também. Vou alterar a editora 7, né? Vamos lá, 7. Vou colocar aqui, então... Beleza. ENTER. Beleza. Vou mostrar se realmente foi alterado. Então, foi, né? Tem alguns comandos. Então, agora eu tenho algumas editoras com número de telefone aqui, digamos assim. Quero mostrar só as editoras, né? Que tem valores nulos, ou seja, que estão sem número de telefone. O Airphone... O nome do campo, né? Que eu quero mostrar. Is... Is Nulo. Is Nulo. Então, ó. Quero mostrar só os nulos, então, is Nulo ali no final. Quero mostrar só os não nulos, is Not Nulo. Certo? Is Not Nulo. Vocês viram? Então, mostro só os não estão nulos, né? Filtrei, então, por esse comando especial, que é o is Nulo, is Not Nulo. Certo? Então, is Nulo, is Not Nulo, funciona assim, né? Quero mostrar só os campos nulos. Tem algum campo que permite nulo, eu posso usar ele como filtro. Ok? O BitWin, né? O BitWin, ele é outro operador especial. Esse operador especial, ele determina o intervalo de consulta. O intervalo de consulta. Então, ele é muito semelhante ao maior ou igual e menor ou igual. Utilizado, né? Já aqui a gente já viu a utilização dele. O BitWin é... Significa que está entre, né? Entre. Então, vamos ver como que vai funcionar isso, né? O nosso BitWin. Vamos lá no nosso lugar de ver os nossos exemplos aqui, ok? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Tá, antes, vamos ver, vamos dar uma olhadinha lá, né? A gente tem aqui, ó, no W3 School, na parte da SQL, nós temos aqui o BitWin, SQL BitWin. Então, como é que é a sintaxe? É bem simples. Eu select, coloco o nome das colunas que eu quero ver, o nome da tabela, where, nome da coluna, BitWin, value 1, end, né? Vou usar um end aqui, do E, né? Vale 2. Posso usar o War? A gente pode fazer um teste, né? Vamos lá ver? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer do livro, né? Vou colocar aqui do livro. Então, vamos colocar assim. Select. Select. Vamos colocar um asterisco para a gente não perder tempo de ir lá olhar os campos. Select asterisco for um livro. Livro. Where. Preço. Preço. Vamos colocar estoque. 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 BitWin. 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 Aí, eu vou colocar aqui o primeiro estoque. Vou colocar aqui em 0. End. 10. End 10. Beleza. Então, ó. O estoque que está entre 0 e 10, ele vai mostrar também os livros que tem estoque entre 0 e 10. Vamos reduzir um pouco mais. Vamos colocar aqui estoque entre 0 e 8. Ó. Então, trouxe um pouquinho menos, né? Trouxe. É uma verdade 1 amêndoa. Mas tudo bem. Então, o que que ele vai funcionar? Ele vai funcionar como se fosse maior ou igual, menor ou igual. Então, ó. A mesma coisa da gente colocar assim, ó. Select. Asterisco for um livro. Stock. Stock. Maior ou igual a 0. End. Stock. Menor ou igual a 8. Né? Então, ele faria essa mesma consulta que fazemos dessa forma. BitWin. Ele reduz um pouquinho isso, né? Então, como é que ficaria, ó. Vou colocar assim, ó. Maior ou igual a 0. Vou tirar esse BitWin aqui. End. Stock. Menor ou igual a 8. Então, é a mesma coisa. Vocês vão ver aqui, ó. Esse é o resultado. Então, vamos dar um Enter. Ó. Mesmíssimo resultado, né? Exatamente o mesmo resultado que trouxe pra mim aqui. Ok? Então, isso é... BitWin. Funciona assim, né? BitWin só vai servir pra gente reduzir um pouquinho essa questão aí. Então, é um operador especial. Vamos voltar aqui. O BitWin vai funcionar dessa forma. O Like, por sua vez, ele vai trazer expressões de comparação de texto. E que pode retornar coisas próximas, né? Aqui eu tenho o Like, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar uma porcentagem... Sempre que eu vou usar o Like, eu coloco entre aspas, né? O aspas simples, geralmente. Então, eu vou colocar assim. Se eu quiser voltar todas as palavras iniciadas em A, eu vou colocar um A e uma porcentagem no final. Certo? Se eu quiser todas as strings de dois caracteres cuja última letra seja A, Vou colocar um underline e o A. Então, tem que ter dois caracteres e a última tem que ser A. Então, esse underline substitui os caracteres que vêm antes. Certo? Aqui, ó. Tem que colocar todos os que tenham... Comecem com qualquer... Ó. Tem que começar... Pode começar com qualquer letra. Tem a A na penúltima letra. E a última pode ser qualquer letra. Certo? Então, a todas que tenham A na penúltima posição, eu faço assim. Ok? Então, o Like vai funcionar para isso. No nosso exemplo aqui, nós podemos ver... Fazer isso. Vamos fazer assim, ó. Eu quero colocar... Todos... Então, vamos dar aqui, ó. Select, terceiro livro, que foi um livro. Where... Where título... Like, né? Colocar Like. E... Aqui eu vou colocar assim, ó. Like... Que tenha... Sei lá. Ruas. Que comece com... A letra... 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 Letra D. Então, eu vou colocar assim, ó. D. E porcentagem no final. Vou dar um Enter. Olha só, eu devo até ali, né? Que tem que começar com a letra D. Quero colocar assim... Que comece com qualquer letra. E... Que a última letra seja A. Vou dar um Enter. Olha só, ele pode começar com qualquer letra. E a última letra foi A. Quero que seja a penúltima letra... A antepenúltima letra é a letra A. Então, eu vou colocar aqui mais duas... Dois underlines. Significa que a... Antepenúltima letra é A. Então, eu vou dar um Enter. Não tem nenhum resultado. Vamos colocar aqui outra letra. Vamos colocar aqui... Deixa eu ver aqui, né? Olha os... Ixi, não apareceu... Não está todos os livros. Eu teria que ter... Deixa eu fazer um Select para todos os livros. Depois nós vamos filtrar isso melhor. Vamos fazer isso. Select para a seleção do livro. A gente vê, né? A gente vai fazer o nosso teste aqui. Então, aqui, ó. Antepenúltima letra... Vamos colocar aquela E. Letra E. Letra E eu tenho certeza que tem. Então, vamos lá. E. Ele trouxe aqui, ó. Veja, né? Nós trazemos em D. Então, assim que vai funcionar, pessoal. O Like, ele funciona assim. Quer trazer que tenha, em qualquer lugar, uma parte de texto, por exemplo. Eu quero saber um que tenha A.S. Em qualquer parte da String. Que tenha A.S. no meio. Então, eu coloco... Porcentagem antes e porcentagem depois. Então, ok. Eu tenho A.S. aqui. Tem A.S. aqui. Tem A.S. Tem A.S. Aqui também tem A.S. Então, em qualquer posição da String que tenha A.S. Ele vai trazer. Deixa eu ver uma outra situação aqui. Eu queria um que tivesse mais de um resultado. Mas que não tivesse tantos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Formas. Tá difícil, né? Tá. Vamos deixar, então. Vamos colocar EM pra ver, né? Só pra eu testar. Mas se não for o caso, a gente vai deixar. EM. Só tem o EMV ali mesmo, né? Então, não vai ter como fazer... Essa situação aí, né? De trazer mais um resultado. Tá, aqui trouxe dois. O OM trouxe dois, né? Então, aqui ó. Tem o COM aqui e tem a SOMbrada. Ok? Então, vou colocar a A.S. Porcentagem antes e depois. Tudo que tiver no meio ali vai ser colocado. Se eu quiser colocar aqui o underline também, né? Pra incrementar, então eu posso usar também. Ok? Então, essas são as formas da gente trazer os resultados aproximados. Eu estou usando o LIKE. Ok? Essa é a função do LIKE. Aí, além dos operadores especiais, né? Nós temos o IN. Além desses operadores especiais, nós temos o IN. Então, o IN, ele compara o valor de um colômbio com um conjunto informado. Então, ele vai trazer pra mim, por exemplo, eu quero ver várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu coloco o IN, né? O IN e eu trago essas informações. Então, vamos ver o exemplo ali. Vamos mandar aqui um SHOW TABLES de novo. Né? Vamos colocar CLIENTE. SELECT. 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 CLIENTE. Né? O IN, ele vai trazer alguns pra mim, né? Vamos supor que eu queira... Eu vou colocar... Vou colocar o TELEFONE aqui. Eu vou colocar alguns telefones que existem. Só pra gente ver o funcionamento do IN. TELEFONE CLIENTE. WHERE, né? WHERE. TELEFONE. IN. Aí, eu vou colocar aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, vírgula. Não sei se vai precisar de colocar entre aspas ali. Já provamos. Pode ser que sim, tá? E 7, 8, 11. Beleza. Vamos colocar aqui. 3, vírgula. Então, ó. Ele trouxe pra mim aqueles telefones que estão dentro do parênteses, né? Os clientes que têm aquele telefone, aquele grupo de telefones ali, ok? Então, o IN vai funcionar dessa forma. Fazendo um conjunto de valores que estão nesse intervalo, ou nesse conjunto de valores aqui. Ok? Outras coisas que a gente pode fazer é utilizar as funções de agregação. Algumas funções, elas agrupam valores, tá? Então, nós vimos na aula passada o CONT, né? Pra verificar quantas linhas tem uma coluna. Olha só. Algumas dessas funções, elas não funcionam com o WHERE direito, tá? Não funcionam bem com o WHERE. Então, nós vamos ver isso. Nós vamos tentar ver algumas coisas nesse sentido. Ó. O CONT, eu posso usar o IN, o MAX, o AVG, né? Então, eu posso usar esses comandos pra poder agregar valores, certo? E, quando eu agrego valores, às vezes eu preciso agrupar esses valores, tá? Então, vamos fazer esses testes aqui pra gente ver isso, como funciona, né? Então, as funções de agregação. Funções de agregação, como nós já vimos, o CONT é uma delas, né? CONT, então, vamos ver lá como é que vai funcionar. Ó, eu quero saber quantos clientes eu tenho cadastrado. Então, SELECT, ao invés de só colocar asterisco, eu vou colocar aqui uma função CONT. CONT. Vou colocar um apelido, né? Ó, AS, quantidade. Se eu quiser colocar algum caractere especial, eu tenho que colocar aspas. Então, vou colocar assim, CONT, clientes, quantidade de clientes, né? FROM, cliente. Então, eu vou dar um ENTER. Beleza, tá? A quantidade de clientes vai ser 10. Então, contou pra mim quantas colores eu tenho. Eu quero somar, né? Eu quero somar valores. Eu quero somar valores. Eu quero ver... Então, vamos lá. Vou colocar assim, SELECT. SELECT. Eu quero colocar o MAX, o maior valor, o maior preço dos livros. Então, FROM, livro. Qual o livro mais caro que eu tenho lá no meu banco de dados? Então, é o SELECT MAX PREÇO. Então, trouxe pra mim. Quero ver o nome dele? Pode ser, pode ser. Então, ó... TITULO, opa... TITULO, vírgula, MAX PREÇO. Vou colocar o apelido do MAX PREÇO. MAX PREÇO. Né? Vou colocar o apelido de preço mesmo. FROM, LIVRE. Então, ó... Então, ó... Vamos ENTER. Então, pelas ruas de calcutar, eu poderia ser o livro mais caro e tem... O valor de 43,90. Tá? Ele trouxe aqui pra mim o... É... Esse monte de casa nesse mais, né? Mas é... O resultado tá correto. Vou colocar aqui... Pelas ruas de calcutar, é o mais caro. Não é o mais caro, né? Ele trouxe... Olha só. Né? Então, trouxe errado aqui. Não vamos falar sobre isso. Foi até bom, né? Acontecer isso agora. Olha só. O preço mais caro... Mais caro... O preço mais caro é o 43,09. Né? Ou MAX. É o maior preço que tem. Tá? Então, se eu quiser o MAX PREÇO, é daquele jeito lá. Só que se eu quiser o título dele, é um pouquinho diferente. Eu vou deixar aqui o MAX PREÇO. AS PREÇO, né? Ele vai trazer. O maior preço é esse daí. O menor preço... É o MIN. Né? Não é o MIN. É o MIN. Vai trazer pra mim o menor preço. Né? É 23,50. Né? Então, é isso mesmo. Maior e o menor... OK aqui. Certo? Vamos ver as outras funções. Já já a gente vai falar sobre aquele probleminha que deu ali. Tá? Então, vamos lá. Ó. MAX e SUM. Né? SUM. Quero somar todos os valores de uma coluna. Quero ver quanto de dinheiro, né? Quanto de dinheiro dá a todos os livros que eu tenho no meu estoque. Então, eu quero... Eu coloco assim, ó. SELECT SUM. PREÇO. AS. Vou colocar... Vou colocar total, né? Que a gente nem precisa de... Opa. Total. Beleza. Somou todos os valores. Ele dá 277 e 89. 277 e 90, né? Existem outras funções também, né? O AVG, a média, né? Eu quero saber a média de preço dos meus livros. Então, ó. VG. VG. Preço. As. Média. Média. Frão Livro. Então, ó. A média de preço dos meus livros é 30 reais e 87 centavos. Certo? Então, isso são funções, né? Existem outras também. A gente pode olhar na documentação do SQL, do MySQL. Vocês vão encontrar, então, as funções, né? Que a gente tem aí disponíveis para poder trabalhar com... Nessas nossas contas aí, né? Nessas funções de agregação que a gente tem. Ok? Então, se a gente quiser pesquisar sobre essas funções de agregação, Então, a gente pode estar utilizando, né? Aqui. A gente pode utilizar essas funções aqui. Deixa eu achar aqui para a gente. Deite. Tá. Vamos lá. Então, o ContaVG assume é que isso aqui ele colocou, né? Só algumas funções. Mas eu acredito que pode ser que tenha um conjunto de funções maiores aqui Em algum lugar. O som já está aí. Tá. Tá na documentação. Documentação. Mais que ele. Deve mais que ele, né? Deve mais que ele é a documentação. A gente pode ser que a gente encontre aqui as nossas funções de agregação. Documentação. Tá aqui. Eu posso baixar a documentação. Manual de referência, né? Manual de referência eu posso pegar aqui. Esse aqui é do 8, né? É do 8. Procurar no manual. Colocar. Função de agregação. Função de agregação. Tá. Aqui eu preciso, se vocês pesquisarem aqui, depois eu posso colocar lá para vocês, né? Os comandos SQL aqui. Data manipulation. Translation. Ticket to prepare. Tá. Pois então eu vou colocar então qual as funções que a gente tem aqui. Vou colocar lá a lista maior lá para vocês. O que é importante é que existem essas funções que eu passei para vocês. São as básicas, né? Existem outras funções também que a gente pode estar utilizando para poder agregar valores, ok? E aí nós temos uma função, né? Um problema lá que aconteceu no nosso... E é até bom para a gente entrar nesse outro assunto aqui rapidinho, né? Já está acabando também, né? Nossa aula. Não vai estender muito. Mas nós vimos aqui, que eu coloquei assim, ó. Título. Eu quero saber o maior preço do... O título do livro que é o maior preço. Se eu colocar assim, vai dar errado. Por quê? O título é o primeiro resultado que ele encontrou. E o preço é o maior preço que ele achou. Aí, né? Nós temos uma função... Nós temos outro comando, né? Um comando para poder agrupar valores. Agrupar valores. Então, a função de agregação, né? Ela pode agrupar valores de acordo com determinadas colunas. Então, ó. O código do produto... É... E a soma... Do valor unitário. Esse daqui, na verdade, esse exemplo não vai funcionar muito bem com a gente. Mas vamos ver se a gente resolve lá com esse group by. Vamos lá tentar. Olha só. Se eu colocasse aqui... A express falou... Livro group... Opa. Group by... Group by... Não é group by nesse caso, né? Mas, tá. Vou usar uma subconsulta depois que a gente vai resolver esse problema. By título. Então, ele trouxe... Se eu colocar group by título, ele vai trazer para mim o preço de todos, né? Então, ele vai trazer para mim o preço de todos normal, né? Normal. Então, isso não resolve. Mas vai servir para outros tipos de situações, tá? Então, vamos falar sobre esse group by, então, já, já. Mas o que a gente vai precisar, então, para a gente resolver aquele problema lá? Quero saber o maior preço. Eu quero saber o... Eu posso fazer uma consulta alinhada, tá? Nós vamos falar sobre isso melhor depois. Mas eu vou fazer uma consulta alinhada. Ó. As preços... Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim. Título. Preço. Então, vamos lá. From, né? Vamos colocar o from aqui. Cadê? Opa, opa, opa. Opa, opa, onde eu estou. From, livro. Where. Preço. Igual. Aí, eu vou colocar um outro select aqui, ó. Select. Asterisco. Ó, select. Preço. Select max preço. Opa. Select max preço. From. Livro. Então, olha só. Agora sim, né? Rápido e devagar as formas de pensar. Então, o que eu fiz aqui? Eu mandei colocar o título e o preço do livro. Onde o preço for igual. Aí, eu faço a consulta do maior preço aqui, dentro do parênteses. Então, ele vai pegar o maior preço aqui, vai comparar com o preço e vai, então, trazer pra mim o nome do livro do maior preço. Então, esse é só um exemplo aí de consultas alinhadas, que também vai ser um dos nossos próximos assuntos aí que a gente vai tratar, ok? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa, né? A gente vai agrupar valores utilizando, né? O grupo by. O grupo by serve, então, pra agrupar valores. Esses, esses grupos by, o having, né? Nós vamos ver, então, na outra aula, mais detalhes, né? Falando um pouquinho sobre isso, porque eles são importantes, senão é a gente trazer consultas um pouco mais elaboradas. Já o order by. O order by é tranquilo, né? O order by é pra ordenar os valores. A gente pode colocar em ordem decrescente ou crescente. O grupo by, ele não é obrigatório, né? Se existir um grupo by, eu tenho que colocar antes do order by, ok? Então, só pra ficar claro, né? Se existir um grupo by, eu coloco ele antes do order by. Mas não é obrigatório existir um grupo by. Então, vamos ver, então, rapidinho, só esse exemplo pra gente terminar, né? Então, olha só. Vou colocar assim, ó. Select asterisco título preço for um livro. Order, inclusive, nem preciso do where, né? Eu posso colocar assim, ó. Order by... Opa! Cliquei em outro lugar aqui, desculpe. Né? Order by... Preço. Opa! Order by preço. Então, aí eu posso colocar... Se eu fizer só assim, ele vai trazer pra mim ordem crescente, né? Crescente. Se eu quiser que seja em ordem decrescente, eu coloco assim, ó. Um... Dez... Dez. Em ordem descendente, né? Então, eu posso usar em ordem ascendente ou descendente. Então, se eu for ascendente, é a SC. Tá? Se for descendente, D, E, SC, né? O ascendente nem precisa a gente colocar porque já é padrão, né? Já é padrão, então ele já traz pra mim de forma ascendente. Se eu fizer a forma descendente, o DESC. Então, eu me mando ordenar por preço, certo? Se eu quisesse ordenar por outro tipo de operador de valores, eu vou ordenar aqui por... Por estoque. Estoque de forma descendente. Então, ó. Mesmo que não apareça, não está aparecendo aqui a coluna estoque, porque eu mandei aparecer só título e preço. Mas ele ordenou pra mim pelo estoque. Então, eu sei que esse daqui tem um estoque maior e, assim, o estoque menor é casas mal-assombradas. Será que é verdade? Não sei se eu não me vi, só me manda colocar o estoque aqui também, ó. Estoque. Então, ó. Exatamente isso, né? O maior estoque pro menor. Ok? Então, pessoal. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais nessas nossas consultas aí. E nós vamos, então, fazer as nossas atividades, né? Fixar esse conteúdo. Depois a gente vai aprimorar ainda mais as nossas consultas aí. Até chegar a consultas com mais tabelas, né? Consultas alinhadas. Consultas, né? Que tem várias formas de a gente trazer. Pra gente criar relatórios pros nossos sistemas de informação, né? Que é importante a gente ter os dados. Mas saber também manipular esses dados pra trazer as informações que é necessária pro negócio. Ok? Então, bom trabalho aí pra todo mundo. Vamos fazer as atividades, né? Que fiquem todos em paz.